Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu trago para vocês um exercício de dedilhado usando na mão esquerda os harmônicos naturais da 12ª casa e da 7ª. Dessa forma você vai treinar tanto os harmônicos, acertar a localização, a mão bem leve exatamente em cima do 12º traste e em cima do 7º. O dedilhado é esse aqui. O polegar é anular, médio, indicador e médio. Pequena pausa, anular, médio, indicador, polegar e anular junto e termina no médio. Ele vai estar escrito aqui para você ver a sequência e vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Você passa para a 7ª. E volta. Repita isso várias vezes e depois solte. deixa o dedilhado ficar mais fluido. Um, dois, três, quatro. Depois você experimente isso em alguma progressão harmônica, uma sequência de cifras. pode ser uma canção que você já toque ou qualquer outro acorde. Se escolha dois, três ou quatro acordes. Eu vou fazer aqui com Lá menor, Sol, Fá e Mi com 7. Olha o efeito que vai dar. Um, dois, três, quatro. Vamos, dois, três, quatro. Depois você salta, faz mais rápido. Um, dois, três, quatro. O importante é você ganhar condicionamento para a sua mão direita. E você ganhar domínio sobre os seus dedos, seja esse ou qualquer outro dedilhado. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. E você ganhar domínio sobre os seus dedos. E você ganhar domínio sobre os seus dedos. E você ganhar domínio sobre os seus dedos. E você ganhar domínio sobre os seus dedos.